Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateliê 4 vai lá se apresentando pra mais um passo a passo E aí turma, távamos com saudade de mim, do meu chapéuzinho de boas-vindas, welcome Falo nada em inglês gente, é um espetáculo né Pois bem, tô de volta fazendo os meus trabalhos Tô com tempo, não gente, eu tô atarantada, sabe o que é atarantada, não sabe não? Procura de jornada Vai lá, dá uma olhadinha pra saber o que é atarantada, tá certo? Vou fazer um... Gente, é aquilo que eu digo pra você, comprou, é seu, você bota onde quiser, tá? Eu tô fazendo com o tapete, mas pode ser um caminho de mesa, você pode colocar no seu aparador, você pode colocar no chão Você pode colocar na parede, aonde você quiser colocar, porque é seu, tá certo? E se você quiser adquirir, dá uma passadinha lá na minha loja pra você adquirir essa maravilha que eu vou fazer com vocês agora Quer saber como é que é? Quer? Então, vem! Bem, turma, a ideia principal é mais ou menos essa Uma flor dessa aqui em cada meio desse aqui, tá? Vou fazer de coração essas flores, tá? Vou fazer o vermelho nas pontas, com fundo azul Fundo vermelho, tecido azul Fundo azul com flor vermelha, tá? Tudo de coração Tá bom? Vocês podem fazer liso, fazer de poá, fazer floral Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem Esse molde aqui, gente Como é que eu fiz isso? Juntei duas folhas a quatro, tá? Vim aqui com o círculo Gente, vocês podem fazer o círculo que vocês quiserem, tá? Pode pegar uma latinha dessa aqui Qualquer coisa que seja redonda, tá? E usar Eu usei aqui o diâmetro de dez Tá? De dez não, de oito É, usei o diâmetro de oito Vocês podem usar de nove, de dez, tá? Coloquei aqui bem no centro Fiz um círculo E a partir desse círculo eu fui fazendo outros círculos, tá vendo? Depois eu só recortei Moleza, né? Mamão com açúcar, né? Olha que beleza, olha que maravilha Se vocês quiserem, gente Vocês podem abaular aqui, ó Tá? Fazerem aqui essa partezinha aqui, ó Redondinha aqui assim, ó Eu vou deixar assim porque eu gosto mais bicudinho assim Do que esse abaular aqui, tá? Mas vocês podem chegar aqui, ó E fazer um... Uma dobrinha aqui assim, ó Em vez de ficar pontudo Ficar abaulado, tá bom? Cortei esses três tecidos aqui, gente De vinte e nove por vinte e nove Se vocês forem fazer essa flor aqui, ó Que tem um diâmetro de vinte e quatro, mais ou menos Tá? Eu aconselho vocês cortarem trinta por trinta Eu errei aqui no azul E acabou saindo vinte e nove por vinte e nove Esses quadrados, tá? Mas eu achei que ficou um pouco apertado, tá vendo? Porque vai precisar de costura aqui E costura aqui Então vai ficar bem em cima da marca Então se vocês fizerem com trinta Vai ficar melhor, tá? Um quadrado com trinta Como eu já cortei, não vou desperdiçar tecido Agora, gente O que eu vou fazer? Vou emendar Esse nesse e esse nesse Um patchwork Nós vamos fazer patchwork E patch aplique aqui Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Gente, tocar o sininho Que tá numa bagunça aqui na minha mesa Que eu não sei nem onde é que tá o sino Perdi o sino E olha que é um sino de bronze, hein? Imagina se fosse um sininho de plástico Tá? Esse molde vai ficar no meu Instagram Instagram não, tá? Instagram não aceita esse tipo de negócio aqui Pra vocês pegarem Vai ficar no meu Face No meu grupo Tá? No meu ateliê Cláudia Velasco no Face E vai ficar pra quem me segue no meu grupo Tá? Eu sempre posto lá também Os moldes em foto Não em PDF, gente Porque em PDF eu tenho que mandar um profissional fazer Em PDF, diagramado, tudo bonitinho Tá? Então em breve vai sair novos moldes No meu caderno Tá bom? É... Então eu vou deixar por umas Eu deixo por uma semana disponível Então quem me segue Tem sempre meus moldes em foto De graça Vocês podem pegar esse molde E transformar em PDF Tem um programinha que vocês baixam E vocês transformam a foto Que é JPEG Em PDF Tá bom? Se não souber, gente Pede o netinho Pede ao filho Tá? O netinho com certeza vai saber É... Porque filho também já tá ultrapassado Também não sabe mais nada Então eu vou fazer aqui um patch Ó, direito com direito Não vou passar um pé de máquina Gente, como eu coloquei 29 por 29 Vou passar um pouquinho menos Porque minha máquina Deixa eu diminuir a largura do pezinho de máquina Tá? Então eu vou fazer aqui um pedacinho menos Simplesmente porque não tá com 30 por 30 Passei a costura Passei a costura Abro Venho aqui ó, direito com direito Passo a costura E abro Tá bom? Vou unir isso aqui Depois que eu unir isso aqui Vou fazer aqui Porque aqui eu vou botar uma barra ainda Então eu vou escolher uma barra aqui Não sei se eu vou botar uma barra preta Se eu vou botar uma barra De outra cor Se eu vou botar uma barra Fazer uma barra de patchwork Intercalando azul com vermelho Também fica bonito Tá? Azul com vermelho aqui Azul, vermelho e preto Não sei Então primeiro eu vou fazer essa parte aqui Depois eu vou ver a barra que eu vou colocar aqui Tá bom? Bem, turma Ó, já fiz a emenda Abri a costura, tá? Porque eu não gosto daquela costura embolada Então abri a costura Cortei as faixas Cada faixa dessa tem 8 centímetros Tá? Então vou colocar, ó Uma faixa aqui Ó Uma faixa aqui Como se fosse uma moldura, tá? E outra faixa aqui Não vou fazer cantinho mitrado, tá gente? Se eu fosse fazer cantinho mitrado Iria ficar bem bonito sim Mas não vou fazer não E a outra faixa Eu vou botar uma aqui em cima E a outra cá embaixo Então já sabe Vai ficar assim, ó Tá? Não sei se vai ficar bonito não Mas tá aparecendo Então vou emendar aqui essa faixa Como é que eu coloco essa faixa, gente? Direito com direito Vou colocar a parte maior primeiro, ó Direito com direito Vou passar o pezinho de máquina Aqui Eu também não vou passar o pezinho de máquina Por causa daquilo que eu falei pra vocês, gente Mesma distância que eu passei aqui Eu vou passar aqui Tá? Por quê? Por causa da flor, ó Tá vendo? Aqui, ó Eu não quero que ela fique encostada aqui, ó Então vou passar um pouquinho menos Tá bom? Então aqui, ó Direito com direito Depois eu vou pro ferro Vou abrir essa costura A mesma coisa do lado de cá Depois eu venho com a faixa E faço aqui na parte de cima a mesma coisa, ó Direito com direito Abro e acerto aqui, ó As faixas Não tem nenhum bicho de sete cabeças, gente É isso aí, tá bom? Pronto, gente Costurei Agora eu vou vir aqui, ó Baseado nessa linha aqui E vou acertar aqui, ó Pra poder colocar outra faixa E ficar certinho Ó Tá? Agora eu venho com outra faixa Gente, se não der Vocês podem emendar, tá? Aqui, ó Se der esse aqui Eu emendava, ó Mas não dá Tá? Vocês podem emendar tranquilamente Aí vocês vão vir aqui com outra faixa E vão colocar aqui, ó Direito com direito Deixa passar, gente Sempre um pouquinho Pra não ficar torto aqui, tá? Depois você vem e acerta Junto com essa fileira aqui, ó Direito com direito E vai depois bater no ferro Tá? Não pode deixar de bater no ferro Essa costura aqui, gente Eu não abri Tá? Essa eu abri Essa aqui eu não abri Vocês podem abrir Se vocês quiserem na hora de passar Então vou colocar essa faixa aqui E a outra Aí vamos nos preparar Pra colocar a manta Pronto, gente, ó Já tá feita a base Do nosso trabalho Ó Tá? Agora, gente O que eu vou colocar aqui? Vou colocar a manta Por quê, gente? Porque pra eu fazer uma aplicação aqui Eu preciso de uma estrutura atrás Tá? Porque eu vou pespontar isso Se eu colocar aqui E pespontar Vai repuxar o tecido Vai repuxar o tecido Porque ele não é tão grosso Então eu vou colocar Uma estrutura aqui atrás Tá? Vou colocar a manta Pra ficar fofinha também Se eu quiser, gente Eu posso quiltar Essa parte aqui também, tá? Eu quinto essa parte aqui todinha Quinto aqui em volta Pra segurar bem a manta Ou se não Eu posso fazer só Um pesponto aqui Assim em volta, ó Pra segurar a manta Aí é vocês quem sabem Eu provavelmente Vá quiltar isso aqui Vai ser É... Quilt reto? Não sei Caminho de bêbado? Também não sei Mas aqui dentro Eu vou fazer com uma cor Aqui eu vou fazer com outra E aqui com outra E aqui com preto Ou com branco Tá bom? Porque eu quero isso bem firme Bem seguro Na hora de eu fazer A minha aplicação Olha Aqui, ó Tá vendo? Por que que eu precisei fazer aquilo, ó? Senão ia ficar muito coladinho aqui Eu não quero coladinho Ó Tá? Cada cor... Cada flor No seu lugar, olha Ficou uma passadeira Né? Ficou uma passadeira bem grande, ó Ela tem mais de noventa Deve ter um metro, mais ou menos Ou noventa e cinco centímetros De comprimento Aqui, ó Tá certo? Então vamos ao que interessa Bem, gente Cortei aqui a manta Essa manta é a R1 Porque ela só tem cola de um lado Que é esse lado poroso, tá? E aqui é tipo um algodãozinho Então você vai pegar o avesso do tecido Ó Colocar Sempre corte a manta, gente Um pouco maior do que o seu trabalho, tá? Tanto na largura Quanto no comprimento Você vai pegar o ferro Faz quanto isso aqui é o ferro, gente? Ferro em algodão, gente Nada brim, nada de jeans Em algodão, tá? Você vai colocar o ferro Conta de um até dez e anda Conta de um até dez e anda Tá? Porque o ferro tem que soltar essa cola aqui Pra aderir no tecido Não Pega o ferro e faz assim com força Não, senão o seu trabalho vai ficar todo torto Porque o tecido Vai aderir a manta e vai ficar tudo torto, tá? Você coloca aqui Pega o ferro, coloca E anda Tá? Sem empurrar o tecido Tá bom? Quando você levantar e o tecido não ficar frouxo Nem cair Significa que já está bom Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Tá? Quando eu achar o sininho eu toco, tá, gente? Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo que eu posto, tá? Quem quiser também meus produtos É só acessar aqui embaixo Que tem meus zap Tá? Meus moldes Meus trabalhos Esse trabalho já vai estar à venda Tá bom? Na loja e também pela internet Então vou aderir isso aqui Já mostro pra vocês Pronto, gente, ó Fixado Tá? Eu costumo, gente Colocar alguns alfinetes Por quê? Porque essa cola não é aquela cola, né? Como é um trabalho grande E eu vou quiltar ele Então eu coloco os alfinetes nas pontas Tá? Porque ele vai ser muito manuseado Embaixo da máquina Então eu coloco Aqui, ó Nas pontas Pra poder fazer esse quilte Tá bom? Vou fazer esse quilte, gente Vou fazer esse quilte reto Ou vou fazer o quilte caminho de bêbado Não sei, gente Ainda vou decidir, tá? Quando eu decidir Eu aviso pra vocês Bem, turma, ó Fiz assim, ó Passei uma linha aqui no meio Tá? Distância de quatro em quatro Depois eu fiz ao contrário Em vez de fazer assim, ó Tudo assim Eu fiz essa assim Essa assim E essa assim Tá? Simplesmente pra ficar Diferente Tá? Nada ficar igual Ok? Ah, turma Mudei de ideia Deixa eu mostrar aqui primeiro Como é que ficou Depois de quiltado Olha Vou mostrar o fundo pra vocês Ó Tá? Aqui eu fiz o caminhozinho de bêbado Vocês podem fazer Um quilte reto Aqui eu fiz o quilte reto Tá? Não quis que a linha aparecesse Então fiz do tom Do fundo Tá? Aqui eu fiz em preto Vermelho E azul Tá? Tirei aqui o excesso Tá? Turma, deixa eu compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo Tudo que eu posto Tá bom? Aí, gente Em vez de fazer O De coração Resolvi fazer o liso Olha Tá? Vou fazer assim, ó Ó Tá vendo? Aqui Ainda não sei Se eu vou colocar Mais alguma coisa aí Então primeiro Eu vou fazer Essa etapa aqui De prender O bom, gente Era ter feito aqui Ó Com papel termocolante Igual que eu fiz aqui Só que eu não tenho Papel termocolante Então eu vou ter que usar A cola pano Tá? Aqui, ó Eu vou ter que usar A cola pano Pra colar Essa parte aqui Tá? Vamos ter que ver Aqui o meio O meio aqui Eu já marquei, ó Aqui já tá marcado o meio Aí agora aqui Eu tenho que ver Onde é o meio aqui Pra adesivar esse E depois adesivar Esse aqui Tá? Mas primeiro eu vou fazer Aqui com pontinho caseado Vocês fazem com ponto De zigue-zague Ou fazem a mão Aí com vocês Aí só depois Que eu vou colocar Essa parte aqui Tá certo? Então Vou ver aqui A medida aqui, ó Mesmo tamanzinho Pra cá Pra cá Pra cá E pra cá E vai tá centralizado Tá certo? Bem, turma Ó Ficou um e meio Pra cá Um e meio Pra cá Dois e meio Pra cá E dois e meio Pra cá Tá? Aqui No meu tamanho Aqui Passei a colinha pano Botei um peso Aqui, ó E fui passando Aqui, ó Só nas beiradinhas Aqui a cola Tá? Tirei Estiquei aqui Direitinho Pra ficar Não vou colar As outras duas, gente Por quê? Porque isso aqui Conforme eu vou costurando Aqui, ele vai manusear Muito aqui dentro Então eu vou fazer esse Colo esse Faço Colo aquele E faço Tá certo? Ó Tem que deixar secar Um pouquinho Pra cola Conseguir resistir Ou você bota Os alfinetes aqui Você que sabe Tá? Mas eu prefiro Deixar secar Um pouquinho Pra depois Passar o pontinho Vou passar aqui Um pontinho De caseado Que tem minha máquina Senão vocês podem Fazer um pontinho De caseado A mão Ou passar aqui Um pontinho De zigue-zague Tá? Pra quê? Pra que Essa borda aqui Não desfie Tá bom? Pronto, gente Eu passei O pontinho de caseado Olha Aqui, ó Como é que fica A parte de baixo Tá? Preguei esse aqui Posso pregar já Essa aqui, ó Se eu quiser Tá? Ou passo Pra essa aqui Vou preferir Passar pra essa aqui Porque eu vou ter Que dobrar isso aqui Pra fazer essa aqui Então essa aqui Vai ficar toda Machucadinha, tá? Então eu vou fazer Essa aqui primeiro, ó A mesma coisa Vou medir aqui E aqui Coloco o peso aqui E passo a colinha Aqui em volta Tá? E a mesma coisa Do outro lado Então eu vou prender Essa e essa aqui E mostro pra vocês Como é que a gente Vai prender o meio Gente, quem quiser Esse molde aqui Vai estar disponível Na minha página No Face No meu grupo No WhatsApp A foto dessa Dessa flor aqui Com a metragem, tá? Vai ficar disponível Por sete dias Pra quem me acompanha Depois só adquirindo Os cadernos de molde Tá bom? Bem, então Eu já prendi, ó Aqui, ó O lado do avesso Pra vocês poderem ver Tá preso Tem como sair Gente, se quiser Fazer um quilte aqui Pode fazer, tá? Pra ficar mais preso ainda Eu não vou fazer não Porque meu braço Já não tá aguentando Mais não Marquei o meio aqui, ó Com o meio aqui Tá? Vou tirar Essa película aqui Por isso que a película É bom, gente O papel Porque facilita A gente A adesivar Porque se a gente A adesivar errado Pode tirar E com a cola Não tem como Você tirar Colou, ficou Tá? Ó Tiramos aqui A película Aí aqui, ó O meio aqui, ó Vamos pegar um alfinete Pra gente botar aqui, ó Ó A gente fura aqui E casa aqui, ó Tá? Ó Aí Pronto Tá vendo, gente? Facilidade de você botar A folhinha aqui no meio, ó Tá? Vou fazer isso nos três E vou passar aqui em volta O mesmo pontinho de caseado Tá certo? Bem, turma Coloquei aqui o miolo, ó Fiz tudo certinho aqui Coloquei o miolo Cortei agora um brim Pra fazer de forro, ó Tá? Como é que eu uso? Eu uso a cola temporária Por quê, gente? Porque essa manta aqui Ela é R1 Se fosse R2 Era só ir pro ferro E colocar O ferro aqui E a gente adesivava Igual que a gente adesivou Esse lado aqui Tá? Mas não é Então eu tenho que colocar A cola temporária Tá? Você corta o tecido Gente, essas linhas aqui Se vocês quiserem tirar Vocês tiram Se não quiser tirar Não tira Porque esse tecido aqui é grosso Não vai aparecer as linhas Tá? E você vai colocando Aos pouquinhos E vai Ó Passando a mão De dentro pra fora Ó Pra esticar bem o tecido Ficou enrugado Levanta o tecido E vai fazendo Depois a gente vai chegar aqui, ó E vai acertar Todo o tecido aqui, ó De acordo com a parte de cima Aí vocês decidem Se vocês querem colocar Um viés pronto Ou se vocês querem fazer Uma borda aqui De outra cor Ou Desse mesmo tecido Pra ficar bonito Aí a decisão de vocês Então vou colar aqui Recortar E já mostro pra vocês Como é que eu vou fazer A borda Turma aqui Cortei Três faixas De seis centímetros De largura Tá? Pelo comprimento Vou vir aqui agora Ó Lado do avesso Vou colocar aqui, ó Certinho aqui, ó Se tiver lado direito Vai ser, ó Direito com direito, tá? Se tiver Aqui como é uma faixa preta Ela não tem direito Né? Então vou Posso colocar de qualquer lado Vou passar aqui, ó Um pezinho de máquina Aqui, ó Até lá embaixo Vou pegar outra faixa Colocar do lado de cá E fazer a mesma coisa Tá? Depois eu corto os excessos Aqui em cima E vou passar uma outra aqui Tá? Então vou passar esse lado E o outro Depois eu mostro Como faz a dobradura Tá bom? Bem, então Pra ficar assim, ó Eu costurei aqui, ó Tá vendo? Aí fui, dobrei Bati aqui no ferro Virei pra cima Ó Virei Vim aqui, ó Peguei a borda Coloquei aqui E dobrei, ó Bati o ferro de novo E agora eu vou passar Um ponto aqui Gente, vocês podem passar Um ponto decorativo Pode passar um ponto reto Aí é com vocês O que você fizer desse lado Você vai fazer do lado de cá Tá? Aí depois eu vou ensinar vocês Fazerem o acabamento aqui Pronto, gente Passei Tá? Agora eu vou vir aqui, ó Do lado do avesso também Ó Direito com direito Só que eu vou deixar um pedaço pra cá E um pedaço pra cá Por quê? Porque depois que eu fizer, ó Que eu passei aqui, ó O nosso pezinho de máquina Ó E dobrar igual que eu fiz do outro lado E dobrar aqui assim, ó Bater o ferro Aí vira aqui, ó Ó Dobrar aqui E fazer assim, tá? Eu tenho que primeiro, ó Dobrar isso aqui pra dentro Tem várias formas de fazer isso E você faz assim, ó Tá? Ou você faz assim Depois vem aqui, ó E dobra aqui pra fazer o fechamento aqui Tanto faz Do jeito que você vai fazer o acabamento aqui Não tem problema Desde que você venha pra cá, ó Tá? Você pode fazer assim também, ó Vem aqui, dobra, ó Passa pra cá, ó Tem várias formas, gente Dobra aqui Depois você vem Bate o ferro aqui, ó Várias formas de fazer isso Mas você tem que fazer esse acabamento aqui, tá? Então vou fazer esse acabamento E nós Vou colocar essas duas partes aqui Aí nosso trabalho vai estar terminado Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like, tá? Tocar o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem tudo que eu posto Esse molde aqui Vai estar disponível no meu Facebook Tá? No Ateliê Cláudia Velasco Ou no meu grupo E no meu WhatsApp Quem está no meu WhatsApp Também recebe essa foto aqui, tá? No 0800 Fica disponível por uma semana Então Me segue lá nas minhas redes sociais Pra vocês ganharem moldes grátis Tá bom? E aí, turma? Gostaram desse passo a passo? Vocês sabem que eu Não faço plano de nada Eu vou fazendo, modificando Fazendo, modificando Começo de um jeito Termino de Isso mesmo De outro Então Comecei com uma ideia Terminei com outra Quis colocar uma coisa Coloquei a outra E assim a gente vai fazendo Então não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo, tudo Que eu posto Que é esse molde dessa flor Então Se inscreve no meu Facebook No meu Instagram No meu WhatsApp Que você recebe No 0800 Por uma semana Em sete dias Sete dias, tá bom? Fica lá disponível, tá? Agora Se você não me segue Ainda Então ainda dá tempo Começa a seguir Que daqui pra frente Vocês começam A obter Os meus moldes No 0800 É só entrar em contato Comigo Aqui embaixo E eu mando pra vocês A relação de moldes Pra vocês adquirirem Tá certo? Vamos ao que interessa Agora? Vamos? Então Olha só Como é que ficou Gente Olha Olha a minha borda Olha o meu verso Da minha borda Tá vendo Como é que ficou? Lindo, lindo, lindo Gente Não cabe aqui Não cabe no vídeo Não tem como eu chegar Mais pra trás Olha Não tem Mas tá dando pra ver Olha Olha que espantável Que ficou Aí você coloca Pode colocar em cima De um aparador Pode fazer o caminho De mesa Pode colocar no chão Aí Vai de você Da sua cachola Tá certo? Gostaram? Não gostaram? Então é isso aí Gente Vou ficando por aqui Um beijo Lindo No coração De todos vocês Eu fui Mas eu falo Tchau